Se morda, Dede! Vamos de sorte, dois trolados, vai cá! Sim! É da pecava do forró! 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 Ô moça! Compartilha esse tempo com você! Dede! É da pecava do forró! Eu vou embora e o camarada jura que eu vou dançar! E me derruba nem que seja na macuna! Eu me dependo, eu sou macho, bom de briga, nem com folha de tiga, nem com folha de tiga, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa! Eu vou dançar, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa! É da pecava do forró! Eu vou dançar, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa! Eu vou dançar, nem com limpa, nem com limpa, nem com limpa! Eu vou dançar, nem com limpa, 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 nem Capuça de ver resolveda E usa só pelo grande e outra passa a explora Do que tá fof 인�o caso complicado Diga até os man�an das que já foi demora monde da gigs A des volunteereda E usa só pelo grande e outra passa a explora Do que tá fof 인�o caso complicado Diga até os man�an das que já foi demora Sim Arroa, meu amigo Ruta Sim É na pegada do rosto Ela não disse, mas me vai quebrando tudo Tirou minha roupa, jogou pra fora Segurou, fez uma trouxada, saiu correndo E de calar, camarinha, naqueles a povo ir embora Ela não disse, mas me vai quebrando tudo Tirou minha roupa, jogou pra fora Segurou, fez uma trouxada, saiu correndo E de calar, camarinha, naqueles a povo ir embora Sim Arroa, meu amigo Ruta Arroa, galera de Goiás Segura, senhor Arroa, galera de Goiás Voando baixo em Campinas, na via de Oguera Daqui, estou vendo o long, solino e vou seguir o agredor Todo iluminado, vem do céu no chão A noite azulada de uma primavera A sombra de já não cabe no meu coração Tanto como vai na estrada, não sei nem o rei do chão De pera-me, Uberlândia, já deixei pra trás Vem do viário, tanto em Goiás Fazem que eu decolo com esse barra Sim Ei, ei, ei Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, ei Avisa que eles olha mindos que eu já achei querer Desses raliseiros índios que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ontem eu da golação Feito um acenoide na escuridão O mundo do carro parece que chora Só quando a hora está nascendo está chegando o dia Mas sempre valeu a pena nossa correria Restartar nas telas daqui a pouquinho Pois você é a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rua do fim Não tem por segurar a barra então eu vou ver Eu sei, fui unha Ative aqueles olhos lindos que eu já consegui Eu sei, fui unha Tanto que você durará a barra, então eu voltei Eu sei, fui unha Ative aqueles olhos lindos que eu já consegui Aô, moreninha As bocinhas da cidade de São bonitas e dançam bem As bocinhas da cidade de São bonitas e dançam bem Eu já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem E não gostei de novo, nada moreninho Eu vim aqui só pra te ver Oh, sweet! Alô, amigo que gosta de tomar uma Tô avisando pra você tomar cuidado Caixa cebua pra tomar devagarinho Se toma muito você vê o resultado Vai ficar com beguiça, vai ficar com beguiça Se tomar muita cachaça, vai ficar com beguiça Se tomar muita cachaça, vai ficar com beguiça Se tomar muita cachaça, vai ficar com beguiça Arroa, meu povo! Segura, Marcos Araújo, aquele abraço, menino! Oh! Caixa cebua pra tomar numa dozinha Se tomar muito você vai perder a linha Corre o risco de pegar você deitar No canto da rua aqui com beguiça Vai ficar com beguiça Se tomar muita cachaça, vai ficar com beguiça E vai ficar com beguiça Se tomar muita cachaça, vai ficar com beguiça Vai ficar com beguiça Vai ficar com beguiça Se tomar muito você vai perder a linha E vai ficar com beguiça E vai ficar com beguiça Sim É na pecar, é na pecar Arrugou, sim Olha aí que lindo aí do 10 Você morava no meu coração No tempo tu deixava estar em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que ter em mim é Você foi desejado no meu coração Vai morar no peco da decepção Sim Você foi na minha vida A pior Que linda E você foi na minha vida A pior E que linda Você morava no meu coração E que linda Tempo tudo já me saiu em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que ter em mim é Você foi desejado no meu coração Vai morar no peco da decepção E você foi na minha vida E você foi na minha vida Arrugou E que linda E você foi na minha vida 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 Simbora, vamos lembrar o resto do tempinho assim Simbora, vamos lembrar o resto do tempinho 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 É amor, é amor É amor Simbora 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 A CIDADE NO BRASIL A calorzinha está quente mesmo. Galera, lembrando aí, agradecer ao meu amigo mais uma vez, Rubac, Batatapalha Rubac, mais uma vez me ajudando aí, Leandro Martins, Autoville, Veículos. E a toda a galera aí, os patrocinadores aí, Radiane, daqui a pouco eu vou estar falando aí, de cada um de vocês. Simbora, Adê. Não fala muito não, vamos cantar mais forró. É isso aí. Segura. Alô, meu amigo Valdes Ney, você pediu China Véia. Simbora, então vamos cantar China Véia lá, porra. Meu amigo Valdes Ney, lá de Santa Cruz, aquele abraço. Tome um barrazinho. E aí, você pediu China Vá. E aí, você pediu China Vá. É uma semana inteira Uma sombra que eu não sei Nada é foca, saca, parra Tudo que eu acertei Mas não me importo Quanto pra nós eu sou feliz E na semana que vem Eu sou de novo o que eu fiz Sou meio louco, pacacelo e bebo um pouco E ninguém vai me segurar Não quero nada de graça E vou ver que aqui é braço E você se vê que eu chorar Sou meio louco, pacacelo e bebo um pouco E ninguém vai me segurar Não quero nada de graça E vou brincar E eu quero nada de graça E eu quero nada de graça E eu preciso de chorar Não chora, não se navega Não chora Não chora Não chora Não chora Mas eu tenho que pensar no meu amor E se vai na mente no céu Vamos lá semana inteira Uma sangra que a danzei E vai ter pouca essa catarra Tudo que eu aguentei Mas não me importo Quando o cara se sou feliz Vim nascer, mano, na rima Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco pra nascer E bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero nada de cansa Vou ficar em quebra, cansa E você se negou, né? Sou meio louco pra nascer E bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero nada de cansa Vou ficar em quebra, cansa E você se negou, cansa O que eu vou ficar em quebra, cansa Não quero nada de 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 cansa E desculpe-se, eu serei com as minhas histórias Passaram-me assim na pena, não chora Desculpe a cabeça, desculpe a fumar E se vai dar menos de cansar Passaram-me assim na pena, não chora 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 Pizzaria Leonil, aquele abraço Pizzaria Leos de Barra do Piraí, meu amigo Leonil, vamos juntos Pizzaria Leos de Barra do Piraí, meu amigo Leonil, vamos juntos Pizzaria Leos de Barra do Piraí, meu amigo Leonil, vamos juntos Pizzaria Leos de Barra do Piraí Pizzaria Leos de Barra do Piraí, meu amigo Leonil, vamos juntos Pizzaria Leos de Barra do Piraí Pizzaria Leos de Barra do Piraí Pizzaria Leos de Barra do Piraí Segura, Carlinha Pizzaria Leos de Barra do Piraí 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 Valeu, Paulo Henrique Tamo junto, menino Arrobaçada, vamos chegando Compartilhando o salário Segura a minha na bela Rê, sonzeira Ô, moçada Mandar um alô aí pro meu amigo Maurício, lá do supermercado Fã, Pet Shop Bambini Pet Shop Bambini Agradecendo Tá falhando no microfone Ô, agradecer Pet Shop Bambini, lá da Barreira Cravo Tamirão, material de construção Lá de Santo Agostinho, TJ, material de construção LM, distribuidora de bebida Aqui de Barra do Piraí Leos Pizzaria Pizzaria Leos Grande meu amigo Leonil aí que tá assistindo a gente E Brat Lá de Telas, lá no Fábrica de Telas, lá no Volta Redonda, lá na Valdac Meu grande amigo Marcelo também Que ajudou a gente aí, viu? Tamo junto Alto Vilho Veículos Um abraço aí pro Anderson, toda a família Alto Vilho Veículos Meu amigo brilhante do Gesso Francisco Lá de Itatiaia Tamo junto E grande amigo Rubac Tamo junto aí sempre Obrigado mais uma vez Grande amigo Segura Se mora galera Vamos lá, vamos ver quem tá mandando a Luí Quem tá catando galinha de quem? Um abraço pro Bodinho Ladão de Galinha Que isso rapaz O Ed Ferreira aí tá mandando um abraço pro Bodinho Ladão de Galinha Olha rapaz Mas ele então é parceiro do Ferraz É parceiro do Ferraz É Tomar cuidado Comer um amigo Bodinho Quem quer comer minhas galinhas aí também Meu pintinho Besteirinha Ai ai Segura moçada Vão lembrando aqui que é tempo sem tocar Vão lembrando esse negócio da hora Segura meus amigos lá de Minas Gerais Aquele abraço Tamo junto E essa vai pro meu amigo Jonathan Segura Jonathan Essa vai pra você meu amigo Tamo junto 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 Tudo o medo me emparece No inverno é só paixão Eu pensei que cruzou em paz Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Fui demais a minha dor Quando veio a saudade Fui demais a minha dor Coração que sai bem cedo Quase sempre tem razão A razão que sempre vence O radeiro coração O amor é feito um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria O desistir e solidão Traz de volta alegria O desistir e solidão O desistir e solidão É na pegada da rola, assim vai passar E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a menina chame logo a Samara E se bater a tua garra, e te chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Bonita amor, gatinha manhosa A Samara trai, você não é mais a Samara trai Um beijo ardente, um beijo ardente A Samara, você não é mais a Samara Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, por que você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, por que você me trai Segura meu amigo Maurinho Por que você me trai, por que você me trai E se bater a tua garra, e te chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a menina chame logo a Samara E se bater a tua garra, e te chamar de danada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Bonita amor, e fazer amor, e fazer amor A Samara trai, você não é mais a Samara trai Um beijo ardente, um beijo ardente A Samara trai, você não é mais a Samara trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, por que você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, por que você me trai Azul Segura, sim Música Fica amor, por favor, não lhe já vou Fica junto que contigo me amargou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Fora bom quando você diz que vai embora E fica amor, por favor, não lhe já vou Fica junto que contigo me amargou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Segura, sim, pertinho Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar e solta o corpo Bom demais ter você comigo, com amor, não lhe já vou Que pegado que a abraçada é cheia de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Segura, Odete Fica amor, por favor, não lhe já vou Fica junto que contigo me amargou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Ó, vem, vai lá, vem dançar e solta o corpo Bom demais ter você comigo, com amor, não lhe já vou Te pegado que a abraçada é cheia de beijo Bom, não é bom quando você diz que vai embora Oh, Florianópolis Aquele abraço Oh, galera, vamos curtir aí Deixa seu joinha aí pra nós É na pegada do porra Ô, Marcos da Cine Segura, Odete Segura, Sarabatã 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 Vai André Rodrigues Aô, Givertinho, sem vergonha! Ô, moçada! Tá dando um estalo no cabo aí, rapaz! Não sei se é da sanfona ou se é do teclado. Aqui, ó. Do teclado. Todo mundo da coisa sanfona. Ô, sanfona mardita! Ô, moçada! Não esquece de curtir a live aí, não, viu? Curte e compartilha. José Leandro Martins e André Rabelo. Tamo aí. O grande Dedé. Eita! O Antônio Ranjal tá aqui sentadinho, aqui. Só na produção. MP Produções. Agradecer aí, mais uma vez. Esse aqui, ó. Aquela apaixonada. Só duas apaixonadas aí. Vamos por aí, cantação, Godão. Simbora, meu amigo... Ô! Simbora, meu amigo Maurício, lá de Baio Pendi. Um abraço aí, Baio Pendi, Minas Gerais, galera de Florianópolis. Alô, Florianópolis! Fala, Guilherme! Grande Guilherme! Guilherme Rubac. O Guilherme é o filho do Rubac. Grande Rubac. Amigo Rubac, o Guilherme tá mandando um abraço pra você, viu? Um abraço, meu amigo Guilherme. Tamo junto! Segura! Vamos embora, Dedé! Vamos embora, modão! Por aí, por toda a saudade, não tinha uma saudade. Do curarim, do último volume, o som do carro. Com cola e cerveja, um cigarro. O tempo de Dengal tá madrugada. Do curarim, pra onde ir? Pra quem sorrir, tem cartas que não aumentam a minha surda. Teu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Vou por aí. Temor, tem amor, tem amor, por nada nem ela nem aí. São das igasas tanto bem, eu não tenho. Temor, tem amor, por nada nem ela nem aí. Temor, tem amor, por nada nem ela nem aí. Pra onde ir, pra onde ir Pra onde ir, pra onde ir, pra onde ir Me desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí É moço que amou por ela e nem ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e nem ela nem aí Eu morro de amor por ela e nem ela nem aí Foi sempre amado, cara Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Tô por aí Oh, não! Você tá apaixonado? Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes que passamos Se morrer Se morrer, irá morrer junto comigo Eu dormi Sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensei em nós A impressão virá sentir o meu calor Oh, oh! Agora que eu te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A me apanhar Vivendo a paz desse amor Segura, Jonathan Beleza, amigo? Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes mais passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Quando dormir Sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensei em nós Na impressão irá sentir o meu calor Oh, oh! Agora que eu te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A me apanhar Vivendo a paz desse amor Segura, Luiz Calvão Segura, Luiz Calvão Segura, Luiz Calvão Segura a sanfoneira Vai chamar Oh, moçada Simbora Simbora Tinha aquele recadinho aí, então Manda aquele intervalo Para os profissionadores aí Não tem locutor E vai diferente para a galera assim, ó Já Já MP Produções MP Produções Sua empresa de eventos Os melhores shows Estruturas de som Iluminação e muito mais Agora também com live show Com muita qualidade Multicâmeras Imagem de Drone em Tempo Real MP Produções Música 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 Quando eu saio de casa Tenho que tomar cuidado Tem cachorro no terreiro Tem gato no filhão Rapinhola, árvore, campaga e muito mais Eu protege minhas aninhas O meu amigo Ferraz Tomar cuidado O meu amigo Ferraz Quer comer minhas aninhas Eu já não aguento mais Cuidado da justiça Com medo desse rapaz São até assustada Com o meu amigo Ferraz Tomar cuidado O meu amigo Ferraz Se quer comer minhas aninhas Eu já não aguento mais Cuidado da justiça Com medo desse rapaz São até assustada Com o meu amigo Ferraz Música Música Alô, meu amigo Ferraz Vai procurar outro terreiro Você, rapaz Música Quando eu saio de casa Tenho que tomar cuidado Tem cachorro no terreiro E tem gato no filhão Capinha na árvore, campaga e muito mais Eu protege minhas aninhas O meu amigo Ferraz Tomar cuidado O meu amigo Ferraz Se quer comer minhas aninhas Eu já não aguento mais Doitada da justiça Com medo desse rapaz São até assustada Com o meu amigo Ferraz Tomar cuidado O meu amigo Ferraz Se quer comer minhas aninhas Eu já não aguento mais Doitada da justiça Com medo desse rapaz São até assustada Com o meu amigo Ferraz Tomar cuidado Com o meu amigo Ferraz Se quer comer minhas aninhas Eu já não aguento mais Doitada da justiça Com medo desse rapaz São até assustada Com o meu amigo Ferraz Sucesso em Minas Gerais Sucesso em Minas Gerais Mais uma do Leandro Martins Pra você Viva! Ela pegada do Ferraz Alô galera que gosta de dançar Entre nessa dança e comece a xambigar Alô galera que gosta de dançar Vija, come, passe, dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá Eu dramatizo pra agotir a clarear Alô galera que gosta de dançar Vija, come, passe, dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá Pensa como é parceiro do estralago e do estracado Vem se a gatinha mexendo no salão Batendo palminha, amengando de montão Ela tá rebolando, mexendo sem parar Entre nessa dança que eu vou te ensinar Pegue sua gatinha, vai no par É do estralago e do estracado, eu vou cantar nesse refrão Alô galera que gosta de dançar Entre nessa dança que começa a chamigar Alô galera que gosta de dançar Veja como é parceiro do estralago e do estracado Do estralago e do estracado Veja como é parceiro do estralago e do estracado Do estralago e do estracado Veja como é parceiro do estralago e do estracado Se balança! Oh, moçada, nós voltamos já, viu? Foi rapidinho, fui tomar água, já voltei. Lembrando aí, galera, deixar um recadinho aí, vou mandar um abraço também para o meu amigo Joninha, no Marmitex do Joninha, grande amigo do Joninha. E também queria lembrar vocês que toda quarta-feira tem a promoção de uma pizza deliciosa, comprou uma pizza e ganha um refrigerante, pizza de qualquer tamanho, ganha um refrigerante lá na Pizzaria Leos, aqui em Barra do Piraí. Valeu? Pizzaria Leos, meu amigo Leonil está aí assistindo, aquele abraço aí, família Leos. Tamo junto, simbora, Dedé, vamos sacudir essa galera. Vem embora. Vem embora, Dedé. Vem embora, Dedé. Vem, menino. E o Bertinho deve estar rindo agora. Vem embora, Luiz Carlos. Vem na praça, meu irmão. Ela não vai dar, né? E eu não vai dar com ela. Ela não vai dar, ei. E eu não vai dar com ela. Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. A boca da minha mulher, sabe que eu não valho nada. E hoje vai rolar, diga. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Eu vou fazer gaboço com ela. Somo ela de benzinho, ela vem e vem a casa. E assim, assim, do Bertão. Ela não vai dar, ei. E eu não vai dar com ela. Ela não vai dar, ei, ei, ei. E eu não vai dar com ela. Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Ela não vai dar, ei, ei, ei. E eu não vai dar com ela. Enquanto eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Enquanto eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. A boca da minha mulher, sabe que eu não valho nada. E hoje vai rolar, diga. Quando eu chegar em casa, e por ter brinco, eu sei o que eu peço em onela. Somo ela de benzinho, ela vem e vem a casa. É assim, 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 ela não vai dar, ei. E eu não vai dar com ela. Ela não vai dar, ei, ei, ei. E eu não vai dar, ei, ei, ei. E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer gaboço com ela. E tu me forra, eu vou fazer gaboço com ela. E aí, eu vou fazer gaboço com ela. E aí, eu vou fazer gaboço com ela. Eu não vai dar, ei. Tu tá querendo tá, tu tá dançando tá, do que um pego né, tu tá doidinha né, e vem com o pego vem, e vem com o pego porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá dançando tá, do que um pego né, tu tá doidinha né, e vem com o pego vem, e vem com o pego porque sabe que ele tem Foi no fogão uma paga um satanato E todo mundo dançando um animalinho Tu me pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão num minutinho De repente ouvi do meu xixado Tu me agarrou, velho, eu disse assim Tu tá querendo lutar, lutar no fundo dela Porque o velho não tá doitinho, né? E vem com o velho, vem E vem com o velho, porque sabe que ele tem Tu tá querendo lutar, lutar no fundo dela Porque o velho não tá doitinho, né? E vem com o velho, vem E vem com o velho, porque sabe que ele tem Segura, Bruno! Arrô, meu amigo Bruno Rodrigues! Tamo junto! Tchau! 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 E aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Tá me pegando, é me segurando Mostra como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Tá me pegando, é me segurando Mostra como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais Arroa, moça Sim Ô, Maurício Tamo junto Arroa, Cinariana Vitória Aquele abraço No lugar pra onde passa Todo mundo quer demais Todo mundo mexe Todo mundo quer demais Não é pegando, não é seguro Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chama-chama A mulherada pra dançar Pra dançar E pra dançar E pra dançar Pode ter que ir na boca Começar Rebolar Rebolar E rebolar E rebolar E rebolar E aqui balança o povo Todo mundo Todo mundo gosta Todo mundo Todo mundo Dá me pegando, é me segurando Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais E chega mais, chega mais E quem é que balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Todo mundo Dá me pegando, é me segurando Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Alô, rapendei Pazinha, amor É um beijo, por favor Paixãozinha, amor Se você não tem Alô, rapendei Paixãozinha, amor Paixãozinha, amor Paixãozinha, amor Paixãozinha, amor Se você não tem Tô ligando pra ela Descela, só faz tudo Coração faz tudo Aqui dentro do meu peito Não tem jeito, não Já virou Paixãozinha, tô com saudade dela Alô, paixãozinha Tenta ser luzão Alô, rapendei Paixãozinha, amor Paixãozinha, amor Paixãozinha, amor Paixãozinha, amor Tenta ser luzão 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 Amor, rapendei Paixãozinha, amor Tenta ser luzão 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 Um louco mal, um louco mal Chega na festa, ele que só tira a bunda Quando menina se contona, pensa que tá abafou Não dou conselho, prefiro ficar olhando 15 anos de aposentado, ele vai se apaixonar Eu tenho um amigo e é seu louco mal, um louco mal, um louco mal Eu tenho um amigo e é seu louco mal, um louco mal, um louco mal Música Chega na festa, ele que só tira a bunda Quando menina se contona, pensa que tá abafou Não dou conselho, prefiro ficar olhando 15 anos de aposentado, ele vai se apaixonar Eu tenho um amigo e é seu louco mal, um louco mal, um louco mal Eu tenho um amigo e é seu louco mal, um louco mal, um louco mal Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau Um lobo mau, um lobo mau Tenho um amigo que quer ser um lobo mau Um lobo mau, um lobo mau Segura, Marcos, ô! Quando eu sair de casa tenho que tomar cuidado Tem cachorro no pegueiro e tem gato no telhado Cabinho na árvore, campago e muito mais Vou proteger minhas alinhas do meu amigo Ferraz Toma cuidado com o meu amigo Ferraz Se quer comer minhas alinhas eu já não aguento mais Ficada na justiça com medo desse rapaz Eu só mantenho assustado com o meu amigo Ferraz Toma cuidado com o meu amigo Ferraz Se quer comer minhas alinhas eu já não aguento mais Ficada na justiça com medo desse rapaz Eu só mantenho assustado com o meu amigo Ferraz Quando eu sair de casa tem o que tomar cuidado Tem cachorro no pegueiro e tem gato no trilhado Campeão na árvore que eu pague muito mais Eu protejo minhas velinhas do meu amigo Ferrari Toma cuidado O meu amigo Ferrari quer comer minhas velinhas do seu novo Tentando na destino, neste rapaz E só um bem assustado com o meu amigo Ferrari Toma cuidado O meu amigo Ferrari quer comer minhas velinhas do seu novo Tentando na destino, neste rapaz E só um bem assustado com o meu amigo Ferrari Arroa, moça Vou compartilhar essa live aí Joga lá no Facebook, seus amigos aí Copia o link e cola lá, galera Caralho, meu amigo Gaúcho Um abraço lá pro restaurante do Gaúcho Restaurante do Gaúcho, agora churrascaria também Ô, Camilo Gaúcho Ô, moçada Mais uma vez agradecer aí Meu amigo Leonil Lá da Pizzaria Léus E rapaz, e falar em Pizzaria Léus Acabou de chegar uma pizza aqui Agora da Pizzaria Léus Ô, Delícia É, ué Saborear essa pizza aí, ó É isso aí Galera, Pizzaria Léus, toda quarta-feira Tem aí Aquela grande promoção, né Comprou uma pizza qualquer tamanho Ganhou refrigerante Opa, vou comprar ela, hein É, rapaz, a pizza é boa Dá uma dentada na pizza Cadê a pizza? Cadê a pizza? Cadê a pizza? O sanfoneiro dá uma experimentada Quem nunca comeu a pizza de lá Rapaz, eu como pizza de lá todo dia É E é chique demais, hein Pelo visto Eu e ele faz troquinha Eu como pizza lá e como costela aqui Ô, Leonil, aquele abraço Agradecer a todo mundo aí Que tá assistindo aí Viviane, Luciano Cadu Rangel, seu filho, né Rogério Costa Galera, todo mundo tá aí Gente, vamos aí compartilhar a live Copia o link e joga lá no Facebook aí pra gente, viu Agradecer aí os patrocinadores, né Ibrat, tem elas lá de Volta Redonda Lá da Valdac Obrigado aí, Marcelo Ô, reita, nós É microfone, não faia, não Restaurante do Gaúcho TJ, material de conselho Ô, tá falhando, tá falhando Ô, paixão Chegando a pizza aí, rapaz aí Dedé, come pra você ver Pizza ao vivo Aí vem com dois pedaços, tá só um pedaço Pra mim não dá Você quer também, bebê? A pizza é boa, não é? Rapaz, tá show de bola essa pizza, hein, meu amigo Leonil Pizzaria Leos Aqui de Barra do Piraí, Matadouro Forte abraço Obrigado mais uma vez aí, tá ajudando A live do Leandro Martins A pegada do forró Valeu? Tamo junto, Antônio Rangel MP Produções Tá aqui rindo pra caramba Eu não? Você não vai comer pizza não, rapaz? Se eu fosse, eu sei o que eu comia Sorte, Sussu, que eu tô cantando, meu irmão Senão eu já tinha comida a tudo Meu amigo Gilson Grande amigo Gilson Obrigado Tamo junto, meu irmão Deixa aqui e comer depois Cuidado que tem um gatinho aí Vamos de sorte, Dedé Segura Vamos chotear Essa vai pro meu amigo Maurício Lade Pra impedir Minas Gerais Segura O que que eu tô fazendo aqui? Chorando por aqui O que que eu tô fazendo aqui? Correndo por ela O que que eu tô fazendo aqui? Sobrando por ela Sem essa danada não tá nem ali Meu frito de amor, ela nem quer ouvir Nem me dando embalo de outra paixão Saia de saudade, eu não posso mais O que que eu tô fazendo aqui? Como é que se vai? Tô mandando embora, meu irmão Sou, então Tem mulher solteira aí E tem sim, senhor Da viola pra tocar Tem sim, senhor Da coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí E tem sim, senhor Tem cachaça pra tomar Tem sim, senhor Da coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar O que que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela O que que eu tô fazendo aqui? Sobrando por ela Sem essa danada não tá nem ali Meu frito de amor, ela nem quer ouvir Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí E tem sim, senhor Da viola pra tocar Chorando por ela Chora de saudade, eu não posso mais O que que eu tô fazendo aqui? Como é que se vai? Tô mandando embora Minha solução Tem mulher solteira aí E tem sim, senhor Viola pra tocar E tem sim, senhor Da coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Será que ela voltar? Tem mulher solteira aí E tem sim, senhor Cachaça pra tomar E tem sim, senhor Da coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Oh, André Javier Seguro, Tete Há de saudade E tem sim, senhor Tete 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 Hoje vou sair de casa Eu vou bater nas arrasas hoje em rua Quero um amor de verdade Rádio pra caramba e tá Rádio pra me conquistar Tô com essa paixão, pê Hoje eu tô com o seu rito Que a moçada gosta Quero um beijo, tá na mulata A larinha eu quero essa paixão que mata Mas se ela não der, putar nas troças O jeito de regaçou Pega um pouco no salão Hoje o corrotá, pô, vem do seu votar Descendo pra virar no chão Hoje eu tô de regaçou Fico com qualquer paixão Hoje caio na poliga e amanheço o dia Desce porrazão Segura o dedo Toca o seu funilho, toca Toca o chamané Hoje eu tô do jeito que a larinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Toca o seu funilho, toca Toca o chamané Hoje eu tô do jeito que a larinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Oh, meu amigo Odete Aquele abraço, meu filho Daqui a pouco eu vou cantar só Com certeza, viu? Grande fã, Odete Obrigado pelo carinho Um abraço pra toda a sua família Que tá aí assistindo, Itaguaí Você gosta indicado Eu vou bater os arras Hoje eu te vi Quero um amor de verdade De uma carabertar De pra me completar Doce a paixão no peito Hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da lula A lula quer essa paixão que mata Mas ela não dá pro jeito que o tá nas costas Puxa o tudo, recusou Fico com qualquer paixão Puxa o carinho na polícia Amanheça o dia Desse porração Puxa o chamané Toca o chamané Puxa o todo jeito que a morena gosta Puxa o todo jeito que a morena quer Toma um minuto Puxa o chamané Toca o chamané Toca o chamané Toca o chamané Toca o chamané Puxa o todo jeito que a morena quer Que a morena gosta Puxa o todo jeito que a morena quer Valeu, Viviane Obrigado, amigo Boa, Gil Tamo junto, hein Viu? Um abraço, meu amigo Puxa o chamané 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 Parece moranguinho Daquelas que saudavam em terra nova Puxa o chamané 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 É na pegada, na pegada do forral Mais luminência do Leandro Martins pra você Doce que gosta de dançar Alô galera que gosta de dançar Entre nessa dança e começa a chamigar Alô galera que gosta de dançar Veja como é fácil doce a lágrima e doce a cá Doce a lágrima e doce a cá Veja como é fácil doce a lágrima e doce a cá Doce a lágrima e doce a cá Veja como é fácil doce a lágrima e doce a cá Veja a gatinha mexendo no salão Batendo palminha, chamegando de botão Ela tá rebolando, mexendo sem parar Entre nessa dança que eu vou te ensinar Pegue sua gatinha, vá pro meio do salão Com o estralague do estracá que eu vou cantar nesse refrão Alô galera, quem gosta de dançar? Entre nessa dança e comece a chamegar Alô galera, quem gosta de dançar? Veja como é pra ser no estralague do estracá Dois tralague do estracá Veja como é pra ser no estralague do estracá Dois tralague do estracá Veja como é pra ser no estralague do estracá É dois tralague do estracá Cuidado, partinho Cozinha a gatinha mexendo no salão Batendo palminha, chamegando de botão Ela tá rebolando, mexendo sem parar Entre nessa dança que eu vou te ensinar Pegue sua gatinha, vá pro meio do salão Com o estracá que eu vou cantar nesse refrão Alô galera, quem gosta de dançar? Entre nessa dança e comece a chamegar Alô galera, quem gosta de dançar? Veja como é pra ser no estralague do estracá Dois tralague do estracá Veja como é pra ser no estralague do estracá Dois tralague do estracá Veja como é pra ser no estralague do estracá Toca, toca, toca meu amigo safoneiro Sala, 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 essa guitarra é demais Eu canto esse shot para o Brasil inteiro No dia vai clareando e ninguém fica para trás Toca, toca, toca meu amigo safoneiro Sala, 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 essa guitarra é demais Eu canto esse shot para o Brasil inteiro No dia vai clareando e ninguém fica para trás Quando eu cinto esse shot, todo mundo se arrepia Bate a mão na cabeça, me luta nessa turim Todo mundo faz carinho de quem tá gostando demais Bate o dedinho na boca, eu vou mostrar como é que faz Bate, 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 bate tudo Nós tô com uma chinelada, chinelada Vem no meio do salão Bate, 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 bate Fala aqui pra cá Vai descendo a terra em baixo Isso aqui tá muito bom Toca, toca, toca meu amigo safoneiro Sala, sala, essa guitarra é demais Eu canto esse shot para o Brasil inteiro No dia vai clareando e ninguém fica para trás Mais uma do Leandro Martins pra vocês Mas uma do Leandro Martins pra vocês Segura, bebê, rasga a fuga É tudo ao vivo Raposa, bebê, segura Oi, desgrava Rasga, fuga, menino Eita Eita Ô moçada Mais uma vez, eu ia agradecer a todos que estão chegando E galera, vocês estão chegando aí, compartilha na live aí pra gente, viu? Antony Aquela cara sua bebendo essa água Ficou parecendo que você está bebendo cachaça, viu? Ih, Garzinho Você viu, rapaz? Eu fiquei até com água na boca aqui Falei, será que ele está bebendo, não está me desoperecendo esse negócio? Será que ele não olhou pra minha cara inchada, não? O Gilson estava vendo ali, ele até saiu, tá? De achar que foi, já tem... Sim, bora, moçada Mais uma vez, eu ia agradecer aí, né? A todos vocês aí, que estão presentes junto com a gente Lembrando que segunda-feira tem live do Leandro Martins no Facebook Um abraço aí pro meu amigo Anderson, lá do Auto Vídeo e Veículos Meu amigo Rubac, tamo junto, Rubac Galera Daqui a pouco vai rolar um salpicão com essa batata aqui Cadê a câmera? Onde que está a câmera? Cadê, você já comiu essa batata aqui? Rapaz, eu conheço a batata, é boa, hein? Rapaz Sério mesmo Essa batata palha é a melhor que tem Eu tô no mercado lá perto de cada hora Nossa, top, top Um amigo Rubac aí, mais uma vez, agradecendo pelo apoio Que a moral aí está dando pra mim, viu? Que Deus te abençoe Te dê aí, em dobro Você tá fazendo pro Leandro Martins Não só pra mim, como outros músicos aí também Que você tá acompanhando Mas não é só porque ele tá ajudando, não Essa batata palha aqui eu já como Desde antes de conhecer o Rubac Eu já como batata palha Rubac antes de conhecê-lo É sequinho Rapaz Sério mesmo, mas é muito bom Valeu Rubac, tamo junto, menino Galera, bota aí o meu pedido da minha amiga Odete Meu amigo João Vitor aí Rapaz, nós já cantamos uma música, mas a gente cana de novo Canta de novo Você sabe qual que é? Rapaz, eu vou saber agora, você vai falar? O amor de primavera Chama comigo, menino Só que agora vai em outro ritmo Vai lá, segundo Rasga tudo Rasga tudo Não termina no verão O amor de primavera O amor de primavera Mas quando vem com a saudade Segura o dedo Fui demais a minha dor Quando vem com a saudade Fui demais a minha dor Fui demais a minha dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão A razão que sempre vence Nunca teve no coração O amor é feito um dia agora É a luz da escuridão Faz de volta a alegria Onde existe escuridão Tá de volta a alegria Onde existe escuridão Vai, vai Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... E tu me forró Mais um homem Seguro, moçada, senhor A mão desaspeitada, a bota longa A camisa é tardar E o chapéu americano E o cavalo é monga larga Cabinete e baixada O som ligado no fogo Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos dragados E gostar de uma folheira Cabalgada e fogó Vai até raiar o dia O açude e o rabo de saia Não esquece que eu sou casado E você se apaixona Eu vou te dar Tchau, obrigada Aqui vai pegar mais Você quer ir, meu bem O desenho é mais gostoso O sistema é diferente Aqui vai ter que morrer A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é dor ou é doente E não esquece que eu sou casado Segurando o meu gê Calça a peitada, bota a boca Na camisa da rada Chapéu aberto Meu cavalo é mongalaca Caminete que baixara O som ligado no voo Olha nós aqui de novo É que se pegue a moto Do estragado E gostar de uma colher Afogada em fogão Vai até caro dia Posto de rabo de saia Não esquece que eu sou cansado E você se apaixonado Vou te dar Tchau, obrigado! Aqui vai ser calmoide Você que tá envolvente O pez é mais gostoso O sistema é diferente Aqui vai ser calmoide A peitada é mais quente A mulher que não gostou Ela é doido, ou é doente? Eu não sei que eu sou o cantor O chefe Eu não sei o tempo Eu não sei o tempo Eu não sei o tempo Ele que te 누�as Eu não sei o tempo Eu não sei o tempo ICom É uma pegada do bobozinho 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 Sim, bora! Raça vai pra galera do Mangalarca, baixador! Eu sou o cumpicão de estou, nasci do lado louco, amei desde gris, a honrar a tradição. O pai era um gaúcho, quem nunca conhece o luxo, mas ele é focado em mim. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o récord dizia assim. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. Churrasco e fogo se mandou, andando pra aqui, moleque, é disso que o velho quer. É na pegada do Itahora Oba Sim, Rodrigo Rogério MQ Produção MQ Produção Intervalo de novo, mais uma vez Pra me beber aquela água Segura Mais uma vez agradecer a todos vocês em presente MP Produções Sua empresa de eventos Os melhores shows, estruturas de som Iluminação e muito mais Agora também com live show Com muita qualidade Multicâmeras Imagem de drone em tempo real MP Produções MQ Produções MQ Produções Música Quando eu saio de casa, tenho que tomar cuidado Tem cachorro no terreiro, tem gato no filhão Rabião na árvore, campaga e muito mais Eu protegei minhas aninhas, o meu amigo Ferraz Tomar cuidado, o meu amigo Ferraz Se quer comer minhas aninhas, eu já não concordo mais Cuidado da justiça, com medo desse rapaz São até assustadas, com medo do meu amigo Ferraz Tomar cuidado, o meu amigo Ferraz Se quer comer minhas aninhas, eu já não concordo mais Cuidado da justiça, com medo desse rapaz São até assustadas, com medo do meu amigo Ferraz Quando eu saio de casa, tenho que tomar cuidado Tem cachorro no terreiro, tem gato no filhão Rabião na árvore, campaga e muito mais Eu protegei minhas aninhas, o meu amigo Ferraz Tomar cuidado, o meu amigo Ferraz Se quer comer minhas aninhas, eu já não concordo mais Com medo da justiça, com medo desse rapaz São até assustadas, com o meu amigo Ferraz Sucesso em Minas Gerais Mais uma do Leandro Martins pra você Alô galera que gosta de dançar Entre nessa dança e começa a chamigar Alô galera que gosta de dançar Dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá Eu do Martins até o dia clarear Alô galera que gosta de dançar Dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá Para, sofó! Boa trem, gostou! Vixe a gatinha mexendo no salão Batendo palminha, chamangando de montão Ela tá rebolando, mexendo sem parar Entre nessa dança que eu vou te ensinar Pegue sua gatinha, vai por lá É dois pra lá e dois pra cá Eu vou cantar nesse vibrão Alô galera que gosta de dançar Entre nessa dança e começa a chamigar Alô galera que gosta de dançar Veja como é pra ser dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá Veja como é pra ser dois pra lá e dois pra cá Dois pra lá e dois pra cá Veja como é pra ser dois pra lá e dois pra cá Se balança O que é isso? O amigo Maurício lá de Minas está aí juntinho, o Gilson manda um alô para o Claudinho de Barra Mansa, beleza Claudinho, estamos juntos, obrigado pela presença aí viu, a Bia Martins, Cleide Martins de Coatiz, Odete, toda a família deles aí que estão aí também assistindo a gente. E dizer que eu vou fazer a sequência nossa aqui de saideira, obrigado aí aos nossos patrocinadores que estão aí apoiando a gente. Meu amigo Urbaque, Alto Vila e Veículos, Ibrat, Joninha, Marmitex, Restaurante do Gaúcho, meu amigo Gaúcho, beleza, aquele abraço. Pizzaria Leos, TJ Material de Construção, Radiane, Instituto Educacional Radiane lá de Santo Agostinho, Volta Redonda. Um abraço Maria, Deni, obrigado viu. Brilhante do Gesso, grande amigo Francisco, grande da Sarina, essa hora ele está na cadeia chamando o pé, gravando o vídeo lá do Leandro Martins. Só que a gente acaba aqui no YouTube e vocês correm lá para o canal, lá no canal não, lá na página, no Facebook, que a gente vai fazer mais uma sequência lá para vocês da página, viu. Valeu meu amigo João Vitor, Carlinha, Joana, todo mundo que está aí presente. Simbora, Dede, vamos fazer uma música aí. Simbora. Simbora, Dede, vamos fazer uma música aí. Simbora, Dede, vamos fazer uma música aí. É esse dia aqui, justamente é esse dia E não quero que aconteça, que toda essa frisade me esqueça Toda vez que você me disser, quero responder só o meu peito gritante Toda vez que você me disser, quero responder só o meu peito gritante Eu amo Segunda 10 Arroa, comitiba, aguenta nós, Ladinho Meu amigo Marcos e família, tamo junto, menino Arroa, amigo E tome, parra E se um dia você me chamar, conversar embaixo de uma natureza E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente é esse dia E não quero que aconteça, que toda essa frisade me esqueça Toda vez que você me disser, eu vou responder só o meu peito gritante Toda vez que você me disser, eu vou responder só o meu peito gritante Toda vez que você me disser, eu vou responder só o meu peito gritante Toda vez que você me disser, eu vou responder só o meu peito gritante Toda vez que você me disser, eu vou responder só o meu peito gritante E todo o meu peito gritante E todo o meu peito gritante Meu coração virou de pé Meu coração virou de pé Tá, e com saudade de namaguetta Tá, e com saudade de namaguetta Vou curar as casinhas de pé Oh, saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se reencontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela Meu coração virou de pé E com saudade de namaguetta E com saudade de namaguetta Vou curar as casinhas de pé Arrô, moça Arrô, moça Arrô, moça Arrô, moça Arrô, moça Valeu, moçada Obrigado, até a próxima Se Deus quiser Manda capucó Corre lá pra página Deu um ativo lá no Facebook Que a gente vai fazer mais uma live lá Valeu, Odete Obrigado, Odete Família Que tá lá em Itaguaí Alô, galera de Minas Gerais Acaba essa pandemia logo Heleno Martins e André Rabelo Com você Que tá lá em Itaguaí Que tá lá em Itaguaí Que tá lá em Itaguaí Não faz isso Que tá lá em Itaguaí Que tá lá em Itaguaí Faz isso! Valeu, Rubá! Valeu, Marcos! Tchau, obrigado! Valeu, Marcos! Tchau, obrigado! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!